Um salve pra todo mundo que curte Ciência e Clima! Pessoal, amanhã tá todo mundo falando aí, tem um eclipse lunar, né? Mas já vou tirando as esperanças de vocês de ver um grande espetáculo. Mas não deixem de ver o vídeo, porque o vídeo vai explicar pra vocês o que é um eclipse penumbral. O eclipse que amanhã a gente vai ver é um eclipse penumbral. Não é um eclipse total, não é nem um eclipse parcial. Então a gente, durante o vídeo, vai esclarecer essas diferenças pra vocês. Porque ele não representa uma beleza, um fenômeno tão impactante quanto um eclipse total. Por que que isso acontece? E também os horários todos aí pra ti poder curtir esse fenômeno aí amanhã. Vamos ao vídeo! E se tu está olhando agora a Terra, a Lua e Vênus, é claro que tu curte os assuntos ligados à astronomia. Então não esquece de descer ali, de inscrever no canal e também ativar o sininho. Que assim tu ajuda a divulgar Ciência e Clima de forma séria e sem sensacionalismo. Bom pessoal, eu vou tentar começar a explicar pra vocês o que é um eclipse penumbral. Tu tá vendo aí nessa imagem que o Sol, ele faz uma sombra na Terra antes de atingir a Lua. Aquela sombra ali, mais escura, é chamada de umbra. E a sombra mais cinza, mais clara, é chamada de penumbra. Quando a Lua tá na umbra, a gente diz que há um eclipse total. Se ela tiver um pouco na umbra, um pouco na penumbra, parcial. E no caso dela estar totalmente na penumbra, que nem vai acontecer sexta, é um eclipse penumbral. Então a gente não vai ver aquele escurecimento da Lua. Ela ficar vermelha como Lua de Sanho, que a gente vê. Não vai ser um espetáculo como foi em outros eclipses, tá? A Lua vai simplesmente ter um tom um pouco mais acinzentado, um pouco mais escurecido. Esse mapa aí, ele tá te mostrando, na parte branca ali, aonde vai ser total visível esse eclipse penumbral. Na parte cinza, no caso, do leste ali do Brasil, e só vai ser visto do centro pro leste, pessoal. O pessoal lá do norte, do centro-oeste ali, do Mato Grosso, aquela parte ali, não vai ver. E vai ser visto exatamente quando a Lua estiver nascendo. E amanhã, a Lua nasce exatamente às 17 horas e 35 minutos. Tu vai ver a Lua nascendo a leste, né? Um pouco mais acinzentada, não vai ser... De repente, nem vai perceber, né? Quem vai perceber mais é o pessoal que tá na faixa branca ali, a África, a Ásia, a Oceania, na faixa mais clara. Vamos perceber com mais clareza. A gente vai ver uma Lua um pouquinho mais acinzentada. Aí tá de novo como isso acontece. Olha a Lua ali, em vermelho, na Lua de Sangue, quando ela vai escurecendo mesmo, né? Ali é o eclipse total. Essa imagem a gente mostra o eclipse total. Agora, não é o caso de amanhã. Amanhã ela vai estar na penumbra. Então, a gente chama eclipse penumbral, né? Que é o evento que a gente vai ter amanhã. Mas vale a pena. Por que que vale a pena? Primeiro, porque a Lua amanhã, ela vai ter 100% de iluminação. É a Lua, é o máximo da Lua cheia. É o que vai acontecer amanhã. Só por isso já vale a pena, né? E aí, tu vai ver a foto que eu vou mostrar agora. A próxima foto vai te mostrar mais ou menos o que tu vai poder conseguir perceber com esse eclipse lunar penumbral. Tem ali a Lua cheia normal, tá? Mais clara. E a Lua cheia penumbral, né? Com o eclipse penumbral, uma Lua um pouco mais escura. De repente, as pessoas que não têm costume de observar a Lua, nem vão perceber que esse eclipse está acontecendo. Pessoal, quero agradecer muito a esses que estão aparecendo aí, que são os membros que apoiam o canal. E se tu quiser fazer parte aí dessa turma, tu clica no botão Seja Membro, tu contribui com uma quantia muito pequena mesmo, mas pra nós é muito importante pra gente executar os projetos aqui, de mostrar cada vez mais pra vocês todos esses fenômenos que acontecem dentro da astronomia e também dentro do clima. Então tá, pessoal. Era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje pra vocês. Se tu curtiu, não esquece aquele pedaço do like, que ajuda muito o crescimento do canal. Compartilha isso com seus amigos pra todo mundo ficar por dentro do que é um eclipse penumbral. E até o próximo vídeo.